E aí, maluco, como é que você tá? Tudo bem. Já tá com o meu pipão na mão, já? Já? Já gostou dele, já? Não gosto. Oi. Oi? O que você pegou? Mano, caiu lá em casa, você acredita, velho? Mentira. Tô falando pra você? Então acompanha o vídeo passado aí que você vai ver, João. Vai lá, vai sair hoje, de noite. E o seu, acho que sai hoje ainda também, tá ligado? Mas aí, rapaziada, olha o tamanho da rabiola, ó. Ó. Só que é pouco ainda, tá ligado? Eu vou fazer mais um tequinho dela, mano. Vou empinar só na line, ó. E o que que vai ser? Eu vou subir ele, tá ligado? Eu vou subir e o Rogerinho vai empinar, rapaziada. Já empinou um pipão desse tamanho aí? Acho que uma vez já, eu acho. Aonde? Você já empinou um desse tamanho aí? Sai da rua, viado. Eu sou já. Sai da rua, viado. Eu já. Mas já empinou um pipão desse tamanho aí? Não. Eu acho que não empinava isso. Não, eu só expliquei, mas empinava. Tipo, só desse? Hã? Só, tipo, um. Eu tive um pipão, só que empinava. Mas não é do nosso tamanho aqui, não. Pode crer, pode crer, mano. Outra de rabiola. Sai daí, viado. Você é louco, mas esse pipão aí é brabo demais, mano. Tá ligado? Eu achei que a mulher ia ir direto, por isso que eu fiquei ali. Mas aí, rapaziada. A gente vai empinar só na nylon, pipãozão do brabo aí. Vamos ver se vai subir, mano. Você acha que vai rodar com essa rabiola aí? Você acha que vai rodar com essa rabiola aí? Não, na minha opinião. Na minha opinião, não vai rodar. Mas a gente vai fazer uma rabiola aqui. Vou fazer só mais um tequinho só, rapaziada. Só... Ó, daqui e no bloco ali, ó. Só pra confirmar. Entendeu? E é isso, rapaziada. A gente vai colar o pipa também, mano. Vamos voltar com o pipa prontíssimo pra subir. E já era, rapaziada. Então, mano, já vai acompanhando o vídeo. Já vai deixando muito like aí. Rapaziada, nós já fizemos mais um teco de rabiola. Nós amarramos lá no final, só que ela deu embolada. E já era, fi. Vamos pôr no alto o pipão aí. Fala aí. Tudo bem? Tudo bem? É esse pipinho aí, João. É lindo outro aí, ó. Aí sim, já tá vermelhado o sol, hein, mano. Tem que passar o creminho, pô. É. Passar o creminho, pô. Tem que passar o creminho, senão você vai se ferrar aí, João. Bora, Joãozinho, bora, Joãozinho. Quer fazer a boa de levar lá pra mim? Tem como fazer isso, por favor? Ó, o cara sabe fazer rabiola. E aí, Joãozinho? Sabe fazer rabiola, Joãozinho? Aí sim, hein? Tô zoando. Leva lá, que quando eu acabar de pôr no alto, faço a rabiolinha pra vocês. Pode pôr? Como é que ele faz a rabiola, rapaziada? Juntou. Não é assim, não, Joãozinho? Ele ia... Nem assim, não, pô. Nem assim, não. Ave Maria, mano. Sem condição, sem condição. Nossa. Obrigado, ó. Vou começar agora a pôr o piba no alto, mano. Eu vou subir, o Rogério vai gravar, depois o Rogério vai empinar, rapaziada. Então, ó. Ó, Gil, isso aqui vai estourar, mas tem que ser por Indonésia. Indonésia é pra laçar, louco. Será que tá bom de rabiola aí, rapaziada? Vou colocar mais. Vamos colocar mais? Vamos fazer mais umas meia... As meia horas de rabiola. Pisa rabiola aí 10 minutos. O rabiola é louco, rapaziada. O rabiola é louco. Calma aí, calma aí que tá aí bolado, Joãozinho. Calma aí. Vai. Vai lá aos poucos, vai lá aos poucos. Vem aqui, rapidão. Vem aqui de novo, vem aqui. Comecei. Mas quem não sabe, ó. Pega meio que um metro de rio, pega no meio. Calma aí, a brata aqui. Calma aí, calma aí. Agora? Pera aí. Calma aí, Joãozinho. Vai. Vira pra cá, Joãozinho. É que tem muita rabiola, viu? E pra prender a parede. É que sobe você que tu viu rabiola, rapaziada? Sobe. Vai. Espera subir, hein? Colocando o Gilio passando aqui é foda, hein? Vira pra cá, ó. Tá, porra. E ponta, porra. Vai vir na rabiola, vai vir na rabiola. Eu não sabia, não. Tá subindo, viado, hein? Vai, Joãozinho, diana rabiola. Vai vir na rabiola, viado. Tá travado. Dá de bico, viado, vai enroscar. Cadê o pibu, cadê o pibu? Vai enroscar, vai enroscar. Vai vir na rabiola, mano. Vai vir na rabia, viu? Onde que você ficou? Vai vir na... Vai vir na rabia. É vialice. Vai vir aqui, desculpe. Aí rapaziada, segunda tentativa Agora o Bial tá gravando e o Rogério vai levar Vai ficar mais fácil Mano, o Rogério deixou lá Rapaziada, depois eu volto Vamos pô Agora rapaziada Ventinho bom Será que sobe? Vai dar muito Vai dar muito bom O Rogério é morto Pra trás de pipa Aqui é a rabiola, o Bial vai subir pra gravar Olha lá, olha lá Vai subir agora Tô bem, o Pepe, eu vou pra caralho Paga o senhor, não segura direito Tem que segurar lá no canto Tem que segurar o quê? Tem pra sovar pra ali, rapaziada Pra lá Agora vai Tô cansada Tô cansada Vai ficar mais leve Tá na hora aí, Bial Tá Vai ficar mais leve, Bial Qual o tamanho do pipa Parece que no pipi não é pipão não, rapaziada A rabiola é enorme É isso aí, Bial Tá mostrando Tá mostrando E aí, o bagulho, o bagulho tá não brincando direito, Bial O peito da rabiola Então, olha o peito da rabiola Comenta aí, rapaziada Se eu tô errado com esse tanto de rabiola ou se eu tô certo? Porque eu tô sem vento e ele colocou a rabiola Não, comenta aí, rapaziada Se eu tô errado com esse tanto de rabiola, eu tô certo O pipi é enorme Não, mas do brinho, ó, tá sem vento E aquele teca ali que ele tinha lá Era o bom e que ele tinha Meu Deus, rapaziada Não é de pina com o cipa dele Com um dobro disso aqui, Bial É mesmo? Ele não tá ligado, ele não tá ligado O gerinho é Nutella Nutella Isso aqui ainda é pouco Cara, é você que não sabe nada do brinho Ah, eu sei Sabe o quê? Toma lá pra pegar o brinho É, rapaziada O tirante tá meio em cima, mano Pra não pegar muita força Mas quem gosta, né, mano? Vou ver pra quem não gosta Mas quem conseguiu Tá meio em cima 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 Eu tô com fome Eu tô com fome Tem que pegar a força Pega a força ainda, ó Ó o peço, mano O peço tá doido de um peito na linha Mas ele tá com força Já tenta empinar pra você ver Já vai empinar Agora é o Rogerinho Eu não Eu não Eu pedi pra você levar o pipão Deixa o bagulho Vou pôr mais rabiola Não, tem que pôr mais Tem que pôr mais Tem que pôr mais rabiola Tá meio em cima, né? Tô ligado Pelo, o dono tem ciência Pra um pouquinho Fui eu, João Um pouquinho Caiu em cima da área Fui eu Fui eu que arrumei, rapaziada Tá pirrando Arrumei que a maia era Pra deixar ali que ficava, né? O bagulho tem que ter cima Tu veio Tu veio Tu veio Descei 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 não desce nada Que nada, João Eu ia pro sol Pegou a força agora? Olha a força que tá E o chinês tá em cima, João Dá certo que eu sei João, isso aí precisa de rabiola, João Vou enrolar, João Rola aí, rola aí Enrolar, rapaziada Chocou, chocou E o pipão, tá aprovado, mano? Tá Tá aprovadíssimo Tá aprovado, pipão? Tá, tá aprovado É isso, rapaziada Tá maior força O chinês tá lá em cima, mano Vamos tirar do alto Olha a força que tá Agora tá suave Dá pepina suave Tá suave a força agora, né? Tá suave a força agora, né? Deixa eu ver Solta aí pra ver a força Credo, João Ó o barulho Que pão bonito demais, rapaziada, hein? Tá, porra Pode ver aqui, ó Nave demais Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Gostou, gostou do pipão? Poxa, o bagulho tá preto, João Telo Gostou, gostou do pipão? Gostei, gente Ô Rogério Só demorou, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O Rogério soltou o pipão aí Gostou pra caramba Também gostei Muita rabiola E aí, rapaziada? Tamo junto Se inscreve no canal Ative o sininho pra fortalecer Deixa muito like Forte abraço Falou